bom dia galera esse vídeo eu vou fazer um tipo uma continuação do vídeo de ontem mas só que esse eu vou monetizar e espero que o youtube não restringe a monetização porque eu quero passar para vocês algo positivo que é se que a luta deve ser por educação de qualidade porque uma sociedade que tem garantido educação de qualidade é uma sociedade menos corrupta é uma sociedade em que em que cada real investido em educação tem que se investir menos um em prisão mas o que é o que acontece ao contrário não vão entrar nos menores mas os bons exemplos de civilizações tipo a japonesa é a educação japonesa tem tanta qualidade que a polícia tem tem polícia lá mas a polícia é uma das polícias mais ociosas do mundo porque tem pouco trabalho a maioria dos crimes é crimes de pequeno envergadura é porque a sociedade tem direito garantido a educação de qualidade e e olha que no japão no passado teve alto índice de criminalidade sobretudo no que se refere a chamada yakuza que é a máfia japonesa mas é outra história um povo que tem garantido a educação de qualidade é um povo por exemplo igual o dinamarquês que a pessoa pode sair 3 horas da manhã e não corre o risco de ser assaltado porque tem qualidade de vida tem os direitos garantidos e os problemas sociais tem mas são menores do que um país tipo o nosso que não garante os direitos elementos elementares consecutivamente a coisa é vai para um caminho é que não é bom né é isso que se faz uma nação com mais tranquila mas que tenha mais paz é uma nação que investe em educação e dá oportunidades para as pessoas é a maior arma para para vencer o mal do mundo que é a violência né nesse sentido galera que eu coloquei no vídeo passado que nem todo mundo pode ter a capacidade de ter um armamento ainda mais na sociedade que não tem garantido a educação de qualidade como é a nossa portanto para terminar não se esqueça de dar o joinha de joinha compartilhe esse vídeo nas redes sociais verificar se sua inscrição está ativa e falou